e olha só gente o que eu fiz olha cortei a bucha coloquei aqui dentro do filtro agora nós vamos fechar caso ficar muito grande eu corto mais um pouco tá ó fechei tá vendo agora eu vou colocar lá dentro da máquina o que que vai acontecer conforme vai lavando a roupa vai pegando todos os fiozinhos meus amores hoje eu vou ensinar uma dica para vocês de como tirar todos os pelinhos que ficam colocando na roupa é simples você vai pegar uma bucha essa daqui aqui tem filtro da máquina nós vamos abrir esse filtro vamos cortar essa bucha e vamos colocar aqui dentro do filtro aí vocês vão é aí vocês vão ver comigo bom meus amores aqui eu tenho o filtro da máquina olha só você abre ele aqui é depende do 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 amado modelo da máquina minha eletrolux 13 quilos então nós vamos cortar essa bucha e eu vou acelerar o vídeo né para não ficar muito longo olha só gente o que eu fiz olha cortei a bucha coloquei aqui dentro do filtro agora nós vamos fechar se caso ficar muito grande eu corto mais um pouco tá aí minha gente coloquei aqui ainda vou colocar mais um pedacinho aqui em cima porque eu acho que dá para colocar mais um pedacinho aqui ó vou fechar tá aqui dentro agora eu vou colocar esse filtro aqui dentro adentro da máquina conforme vai lavando a roupa vai ficando todos os pelinhos aqui bora lá comigo colocar agora bom meus amores coloquei o filtro aí eu fecho a máquina ela vai lavar a roupa conforme vai lavando os pelinhos vão ficando todo na bucha espero que vocês tenham gostado dessa dica que é maravilhosa para roupa somente aquelas roupas que soltam muito pelo né espero que vocês tenham gostado até a próxima se se Deus quiser e ele quer beijos da Mara